Fui no restaurante do Jacã e desconfio que os chefes estão sendo controlados por ratos, tipo no Ratatouille. Eu ia te falar que o javior de cogumelos estava tão salgado que eu quase enfartei. E o petit gâteau tão maravilhoso que me trouxe de volta à vida. Mas foi quando eu olhei pra bancada de sobremesa e vi umas sombras nos chapéus deles. E lembrei que o Jacã é igual ao principal chefe do Ratatouille. E pior, descobri que o Jacã quando era jovem era igual ao linguine. Eu estava ficando sem tempo, eles estavam desconfiando de mim. Mas eu tinha que saber a verdade, então eu corri pra cozinha.